E aí pessoal do canal do avião, olha nós mais uma vez aqui no aeroporto do Sorocaba Gravando para vocês em mais uma decolagem aqui no aeroporto da nossa cidade Olha que belezinha pessoal, vamos ver o piloto Olha que belezinha pessoal Que me lembra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o roubo, pessoal, olha o roubo do motor Vamos ver, pessoal, a gente consegue ficar A hora da enrolagem, a hora precisa Olha só, pessoal, saindo do chão Roda da frente, roda traseira Olha só, também, pessoal, já recolhendo o trem de pouso Perfeito, que legal Que legal, pessoal A terceira vai estar jogando pra direita ou pra esquerda Possivelmente pra esquerda, né? Tá jogando pra direita, olha só Pessoal, segue as imagens, então um abraço, até o próximo vídeo Obrigado pela companhia, valeu!